Fala pessoal, mais uma luta comentada, agora a semifinal World Pro, foi contra o Sérgio Rios, que foi o atual campeão do ranking da JP, que tem o anual do Master, ele foi o campeão do ranking e a semifinal foi contra ele. Pessoal, ajuda aí, segue aí o canal, se você está assistindo e ainda não seguiu, aperta ali em se inscrever e curte e vamos ajudar a divulgar, se vocês puderem, ajuda a divulgar no grupo de WhatsApp, deixar os comentários também, se gostou, algumas ideias sobre a luta, tudo aí que a gente se interage aqui também no canal. Vou dar o play e começar a luta. Vamos começar a luta, já estamos aqui na beirada do tatame, cumprimentando, o juiz começou. Está valendo, a luta começou, essa foi a semifinal. Ele é brasileiro, já falei aqui que o ranking é brasileiro, consegui chamar para a guarda primeiro, chamei, já fiz o giro aqui, vejo o dragão já girando, para começar a raspagem, sendo uma guarda ofensiva. Aí, tentei dar uns botes aqui por baixo, ele tentou girar o senso do leg lock, tentando buscar o pé, para o tipo, uma 50 aqui, raspei ele, consegui subir raspando, está fazendo guarda, parou, o juiz vai voltar no meio. Estou segurando a calça dele ali, segurando a calça. E aí, pulei ele por cima, ele vai ficar no joelho, fazendo guarda, ele vai ficando joelho, ele não põe as costas no chão, para fazer guarda. O placar, ele está, não colocou os pontos, mas está 2x0 para mim, eu raspei, agora foi, agora colocou os pontos, acabei de falar, colocou. Aí, girei, passando, ele virou de 4 apoio, vou ganhar mais uma vantagem da passagem de guarda, 3x0. Aí, estou aqui, ele defende bem as costas, ele tem a fama por defender bem as costas. Estou aqui por baixo, estou por baixo, ele está por baixo, estou por cima, vou tentar pegar as costas, ele virou a cambalhota, dormindo o seatbelt. Ele girou, ele parou fazendo guarda de novo. A luta é rápida, já está na metade da luta, já praticamente. Aí, ele fica de 4 apoio, ele gosta de ficar, tipo, de 4 apoio não, de joelho no chão, subindo o joelho no chão. A luta é muito rápida, já está na metade da luta, muito dinâmico, não é tempo de esperar, a luta não fica parada. Desde o começo, a luta não parou, né? Na JP, as lutas estão assim, não dá muito tempo de ficar parada. Aí, ele conseguiu me raspar, ele subiu na minha perna, eu tentei rodar no braço, não consegui, ele conseguiu me raspar aí, segurando o single leg ali, eu bobi ele, conseguiu chegar na minha perna, ele vai ganhar 2 pontos, vai voltar no meio ali, eu na guarda fechada. Conseguiu me tombar. Tamborou, eu ainda tentei pular no braço, só que fui meio lento na posição, se tivesse mais rápido, ia dar um pote no braço. Eu tentei fazer a bananinha para rodar no braço. Aí, está 3x2. Deu por baixo, aqui na guarda fechada. Deu atacar a mão de vaca. Defendeu. Faltam 2 minutos para acabar a luta. Está no final aqui. Reta final da luta, né? Metade do fim. Tentando atacar aqui da guarda fechada, o pescoço. Encaixar ali o pescoço. Aí, de novo, essa câmera de vários ângulos, legal pra caramba. Para ver a posição que quero fazer, né? Deixar o estrangulamento. Ataquei a mão, ele defendeu. De novo, abraçando. Lombei ele para trás. Dorei com o braço. Peguei a perna dele. Ele voltou a perna. Envolviu o braço de novo. Lombando ele aqui, quase ganhando a raspagem, né? Quase ganhando a raspagem. Faltou segurar esse braço cruzado. Um minuto para acabar a luta. Um minuto, três a dois. Esse jeito que eu envolvi o braço dele ali, dificulta pra ele ficar em pé pra estourar, né? Ele tá querendo passar a guarda, o pescoço ali, tentando passar a lapela, fazer um estrangulamento. Eu tô bloqueando a lapela, só segurando a lapela, né? Pra bloquear. Esse braço dele preso, não atrapalha ele. Ele tá em pé. Abriu minha guarda. Rotei ele ali na perna. Tô entrando de baixo. Saí no joga fora. Raspei ele. E acabou o tempo da luta. E acabou 5 a 2. Acabou. O juiz vai dar a vitória. Essa foi a minha semifinal. Agora eu vou mostrar aqui a posição. Já vou começar aqui na posição que ele abriu minha guarda. Eu tava lá na guarda fechada, ele ficou em pé, abriu. Daí eu vou girar aqui na perna dele. Eu já aproveitei aqui, segurando a mão cruzada e vou girar na perna dele. Girei e pus esse gancho aqui, soltei e pus esse gancho em frente. Esse gancho aqui, pra começar a tombar ele. A minha mão, minha mão vai aqui, ó. O gancho tá lá, minha mão vai na dobra do joelho dele, pra fazer uma alavanca. Fazer uma alavanca pra colocar ele sentado. Pra colocar ele sentado. Meu objetivo era esse. Só que aqui, ele ficou em pé. Ele voltou pra não levar os pontos. Pra não levar os pontos, ele voltou. E não queria deixar eu pôr na... Eu pôr a perna na 50. Ele quer jogar a perna pra lá, pra começar a passar. Então, nesse momento que ele começa a querer jogar minha perna pra baixo. Esse outro gancho, eu pus aqui pra fazer o giro de novo. Pra fazer o giro de novo, ó. E é onde eu paro. Paro tipo, não joga fora. Onde eu vou esticar ele, esticar, esticar e eu vou ficar em pé. Vou esticar e vou começar a ficar em pé. Isso. Esticar e ficar em pé. Daí foi daqui. Daqui que originou a raspagem. Ele ficou em pé, quicando e tudo mais. E eu consegui raspar ele. Mas foi nessa posição que eu consegui pôr ele no chão. Mais uma vez. Então. Ele ficou em pé, abriu minha guarda. Eu girei na perna. Comecei a girar na perna. Meu pé onde vai? Meu pé esquerdo. Vai lá em frente com o quadríceps dele. Passa a cabeça. Em frente à perna. Daí eu vou tombar ele. Primeiro eu vou tombar. Segura aqui. Pum. Consegui tombar. O objetivo aqui era subir. Só que ele foi rápido. Ficou em pé. Se eu ficar parado aqui, eu fico vendido. Porque ele vai empurrar a minha perna. Vai passar a minha guarda. Eu fico vendido. Então eu já tenho que usar o movimento de giro. Voltando. Jogando por aqui, ó. Jogando a perna por aqui. E começando a girar. Ficando. Pum. É arrumar que ele joga fora. Vem? No X. Sabe? Eu chamo joga fora no lixo. Mas aqui é a guarda X. Subiu. É que eu só vou esticar ele. Pra começar a raspar. Começar a raspar. Daí bota pro chão. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a semifinal. Lembrando aí de seguir o canal. Valeu, Max. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí